E aí galera, aqui que fala com vocês, sou Breno Ítalo e hoje vamos fazer o unboxing, entre aspas, o unboxing e análise sobre o Galaxy A03s E eu já fiz, quer dizer, o unboxing, já abri a caixa, não sei o que, eu fiz o vídeo só que deu problema, não sei o que que aconteceu Mas vamos, eu vou falar aqui o que que vem na caixa, ok? Deixa eu só abrir essa caixa rapidão Aí eu vou abrir, eu vou falar o que tem na caixa aqui pra vocês, deixa ali em cima, tudo ali em cima, ninguém se importa com película Pra que que eu quero película se eu tenho celular, tô brincando Aí vem só o carregador, ok? Vem só o carregador e o cabo e o coisinha pra rejetar o chip E aqui fica o manual, né? O manual E aqui vem o carregador, ok? É só isso o unboxing, é só isso o unboxing Mas por isso que eu quero fazer análise sobre ele, porque senão o vídeo ia ficar muito chato Agora vou só fechar aqui a caixinha dele, meu parceiro E a gente já vai fazer análise sobre o Galaxy A03s Vai pra lá a caixinha e vamos falar sobre esse aparelho bonitão Eu achei bonito, sinceramente Ó isso aqui, cadê? Ó, ó que coisinha linda Ele é igual a 02S Na câmera ele é igual a 02S, só não tem as listras e a traseira é texturizada Não fica sujando, ó Não suja fácil, ó Aqui, ó, pode ver Se tem um sujinho, passa o dedo em cima que limpa É facinho de resolver Aí se a câmera tá suja, passa na roupa Que ela já fica toda bonitona Gostei pra caramba Falando em câmera A câmera traseira dele tem 13 megapixels E as outras duas tem 2 megapixels, ok? A frontal é de 5 megapixels O que vem nele aqui É um microfone aqui de cima E embaixo, fone de ouvido É suporte pra fone de ouvido P2 Outro microfone aqui USB tipo C e áudio mono Tem uns botões de volume E o sensor biométrico de digital Finalmente a Samsung entrou em 2021 E aplicou o leitor de digital aqui na lateral do aparelho, ok? E aqui não temos nada aqui na esquerda do aparelho, ok? Só tem o enjetor de chips Viu? Só tem o enjetor de chips Que eu quero mostrar pra vocês qual que é aqui Pera aí Galera Eu tirei o chip aqui Do aparelho E ele vem em 3 slots, ó Ok? Eu não sei Eu não me lembro como é que se chama Esse 3 slot aqui do chip Mas vocês vão me perdoando aí Dá pra colocar 2 chips E ainda mais um cartão de memória Caramba Essa câmera tá desfocada do celular, hein? Não quer gravar É 3 coisinhas, tá bom, galera? É 3 coisinhas O celular não quer ajudar Cadê? Deixa eu tentar focar Não deu pra ver, né? Deu pra ver Deu pra ver Deu pra ver Deu pra ver Ó Aqui dá pra ver, ó Pronto Dá pra ver Dá pra ver agora É 3 slotsinho, ok? 3 slotsinho Gostei pra caramba Então Vamos continuar Com as especificações Do aparelho Ó Aqui, galera Ele tem uma tela De 6.5 polegadas Uma tela bem grandona Com resolução HD+, ok? Não é Full HD Como vocês Estavam esperando Não é Full HD Mas é uma tela Bem legal E a tela básica Que todo mundo Sabe Qual que é Ok? Deixa eu aumentar um pouquinho Um brilho aqui pra vocês Ó E aqui São os apps Que eu já instalei nele Ó Os joguinhos aí Ó Que eu já instalei nele As coisinhas e tudo Deixa eu só Focar Meu Deus Essa câmera não foca Jesus Cristo Aqui ó Strike Photos Free Fire Emax A câmera sempre desfoca Quando eu tô Numa parte importante Deixa eu diminuir Esse brilho E eu acho Que é o brilho Só pode ser Ó galera Eu vou Mostrar aqui pra vocês Ó Na assistência Do aparelho de bateria Aqui que vem Ó Tá tudo ótimo Cadê? Vou deixar eu focar Aqui pra vocês Não Não dá pra gravar Com esse celular Doido Focar que a câmera Não foca Como é que fica? Deixa eu tentar Passar o dedo Beleza Beleza Muito obrigado Deu pra ver Tudo Aí ó Agora foi Aí é o celular De liga Mas deu pra ver Ó Amazenamento Já são Já são 22 GB Já usado Bem pouquinho Só que esse é um problema Por causa que o carregador Que vem na caixa dele É de só 5 watts Ou seja Demora pra caramba Pra carregar o aparelho Pra essa carga Absurda Aqui Pelo menos 10 watts 15 watts Mas a Samsung Mandou 5 watts Na Na caixa dele No carregadorzinho Não sei Por qual motivo Mas É pra fazer O cliente de trouxa Mas Sai daqui Rapaz Mas Então galera É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Das notificações Para não perder nenhum Vídeo novo Vou gravar vídeos Jogando nele Ok Eu quero Eu quero muito Que vocês peçam Nos comentários Qual jogo Que vocês querem Pra eu testar aqui No Galaxy A 03 S Então É isso Até mais E Fui Fui